Programa Pânico já vai começar Pânico Então a gente vai receber agora o governador que enfrenta pandemia, poluição, violência, engarrafamento Tudo isso sem espentear o cabelo E com um terno impecável Senhoras e senhores, muitos aplausos para João Glória Júnior Boa tarde governador, obrigado pela sua presença novamente Muito obrigado a todos Eu quero inicialmente dizer quem eu sou Eu sou João, para que câmera eu vou Fica à vontade para três Eu sou João Glória Júnior Fofo, aprendi a comer papa quente pelas beiradas com vovó Sou midiático e milionário Gestor, estou governador Quero inicialmente meus cumprimentos Obrigado Nas profundidades de cada um que está aqui E quem lhe foda a família Isso é muito importante Essa fase verde vai beneficiar aqueles seguidores de Bob Marley? Palmeiras Aí já nós estamos investindo 18 milhões de reais com a parceria da iniciativa privada Abrindo mais três cabarets que estavam agora na zona norte do estado de São Paulo Essa chuva que cai agora em São Paulo é uma parceria com a iniciativa privada São várias parcerias E o Sabesp também para alimentar os rios poluídos de São Paulo Governador, eu sei que é um pouco delicado, mas a gente tem que pensar em 2022 E daqui a pouco vai ter um debate Nunca foi feito, né? No improviso mesmo, porque eu sei, não quero te ferrar, porque isso é bom, né? Alô galera! A partir de agora o glorioso Faustinho Tipo Faustão Como seria o debate? O debate entre Jair Messias Bolsonaro, né? E o nosso governador, a gente vai sortear temas aqui aleatórios A gente vai começar o primeiro tema que é Périclão, Périclis, o que vocês acham do Périclis? Você já fez o que? Como é que a tua vida já criou algum emprego? Já fez a fábrica de arruela um parafuso na vida? Quando nós iniciamos a nossa vida política Nós já tínhamos trabalhado vendendo cocada Já tínhamos trabalhado vendendo santo de barro Isso é verdade, quem sabe? No interior da Bahia, quando eu fui, meu pai foi para o Chile que voltamos Eu passei a trabalhar muito cedo em São Paulo Ninguém respondeu a pergunta aqui questionada, tá ok? Você, meu amigo, que quer saber a minha proposta Périclão, vou fazer a bariátrica nele É bariátrica compulsória Por quê? E eu digo por quê? Porque o Périclão, ele é uma reserva moral aí para o Brasil Então não queremos um infarto fulminante Então vou fazer a bariátrica compulsória do Périclão Eles não têm, os caras não têm proposta Réplica, réplica, governador Presidente Bolsonaro, venha aqui Calma lá, calma lá, governador Desculpa, eu não vou passar pano, a última vez falaram Você tem problema aqui com a segurança, a polícia Major Olímpio está muito chateada com você Olha só, governador, vamos botar aqui o pau na mesa, meu irmão Tu não vai ficar dando medalhinha para esses caras aí só A nossa corporação, briosa, está querendo comida para as crianças E você dando medalhinha, fazendo cerimônia Mas que história, vou te dar um tapa na tua cara, na tua força Se você não responder de uma vez por todas Você e a sua caixinha de som são perturbados Você tem um comportamento infantil no instante que fica arrastando uma caixinha de som pelas ruas de São Paulo atrás de mim Isso é coisa de vendedor de pamonha Marina Silva, desculpa Eu gostaria de fazer Marina, é só um minuto, desculpa Claro Governador, eu peço até desculpa para você Você é contra as mulheres Não sou contra Contra as mulheres São várias presenças aqui, importantes E eu vou pedir para esse debate a gente esclarecer aqui Cada um vai participar da fórmula Tá bom, governador? Obrigado pela educação Vamos lá, Marina Eu queria saber do senhor, governador Qual o seu projeto por meio ambiente Sanduíche Eu percebo que a Marina está mais forte Eu estou comendo mais Governador, obrigado aqui Nós temos agora Geraldo Alckmin Que teve até um entrave com vocês Você tem a possibilidade até, né, Geraldo? Eu queria cumprimentar o governador agora Que me sucedeu com grandes traições apunhaladas pelas costas Com licença, governador A soberba precede a queda É um ditame bíblico Que o senhor, pelo visto Tem levado a cabo A fio Na sua atuação política Eu queria saber com pulso firme O que é que você pretende E resgatar o PSDB Carneiro Em 2022 Sem apunhalar os outros pelas costas E usar os outros como escada Você ficou bravo com ele, né? Agora o nosso governador Ele fez as suas anotações brilhantes Agora Posso ver o que você anotou, governador? Se você me permite E a caneta Posso ver? Por favor Posso ler? Posso ler? Muito obrigado Muito esclarecedor Calma aí, só um minutinho Só um minutinho Muito esclarecedor Cadê aquele pessoal feio que fica aqui? Coloca a plateia Coloca a plateia aqui Para o nosso governador Analisar a plateia Ele que está com álcool em gel E o distanciamento O distanciamento funciona muito para você, né, governador? Porque você não gosta muito de tocar Nas pessoas que são suadas, né? No caso Na verdade, na verdade não se trata disso A questão de ter o contato próximo ao outro Ela vai muito da sua postura como homem Eu sou educado aos modos americanos Se se cumprimenta apenas no hello Você acha bonita a nossa plateia? Você pode analisar ela aqui Sim, são pessoas desocupadas assim como eu O senhor trabalha bastante, governador Que façam o dia todo em casa, na quarentena Respeitando Fique em casa Governador, você quer a bolinha número um Ou a bolinha número dois Que vamos sortear temas aqui? Bolinha número um ou bolinha número dois? Eu, particularmente, tenho duas bolas aqui Meireles? Meireles? Ah, o secretário da economia da fazenda Governador Eu gostaria de perguntar Grande amigo Grande amigo Grande amigo Tupano, eu quero uma pergunta pinga-fogo Dura Dura Sem medo de perguntar Muito dura? Muito dura Governador O senhor na campanha O senhor já fez de pedreiro De garim E agora o senhor está com um visual mais limpinho Mais asséptico Mais mauricinho O senhor só adentra no meio do povo Quando tem eleição O senhor falou da Cracolândia O senhor não entraria lá na Cracolândia Igual a Joyce lá Pra dar uma de craqueiro lá Fumar um cachimbinho ali Sem compartilhar com as pessoas Tava muito fantasiado no começo Nunca mais Vai ficar a Zé Gotim agora, governador? Quando é que o senhor vai adentrar No seio do povo novamente, governador? Qual que é a próxima fantasia Que o senhor vai usar? É craqueiro? Eu quero responder a sua pergunta Citando Nietzsche Fala, amor Nietzsche tinha Uma deficiência física Clínica Que ele se masturbava Oito vezes por dia Eles não tinham saber disso Curioso Adriles pode confirmar ou não Eu não sei da vida privada Eu me lembro da minha adolescência A gente tinha esse tesão pela vida E assim como eu Como você Como todos da bancada Como todos vocês Eu também tenho os meus tesões As minhas vontades As minhas propulsões Para estar sempre mudando a figura De acordo com o bairro em que anda Genópolis, por exemplo Genópolis Estou vindo de lá Está vindo de Genópolis? Com a Bahia, Angélica Praça Vila Boinha Eu venho elegante Quando eu vou para Montemora Por exemplo Eu já visto uma calça jeans Um sapato fanabô E uma camiseta simples Para estar de acordo com Para não humilhar o eleitor E quando o senhor vai para Osasco? Osasco, eu vou de short Mas é uma bermuda que combina Que você usa no barco, né? Eu vou de short E chimelo já De uma forma Casual Senhoras e senhores Eu quero que vocês aplaudam muito O nosso governador João Glória Júnior Eu tive a informação Que nós teremos no próximo bloco Tom Cavalcante Que está aqui Já na maquiagem Com o Eberley Então aqui a gente Agradece a sua presença Muito obrigado Muito obrigado Pelo que você tem feito Pela cidade de São Paulo Que não é porcaria nenhuma Eu recebo ele Que é apresentador Radialista Sim Antônio José Rodrigues Ó Aplaudam muito Ele é o Arroba Tom Cavalcante Aê Tomzera Obrigado, irmão Que prazer, bicho Estar com você aqui Prazer, sou muito Que emoção, bicho Quando eu estou aqui São você, dadá Esse momento lindo, bicho É um prazer muito grande Estar aqui Olha só Quero mandar um abraço Pra galera que eu chamei de feio Agora, né Aqui do painel Mas você estava certinho E aí um beijo grande Foi o Glória que falou Um beijo grande pra vocês em casa Porque, cara Tem imitações que viciam Por exemplo Ô, bimido Ô, bimido O cara começa a fazer O agnaldo, tivo, ótimo Fica Você está numa balada Você está no esquenta Você está com seus amigos Você fica em casa Ô, bimido Como é que é teu dó É É uma coisa que é gostosa Imita aí Vai lá, Adri Ele fala Ô, bimido Ô, bimido Entendeu? Tem imitações Que ficam mais tempo E é mais gostoso de fazer Pode ser pra todo mundo aqui Mas começando pelo Tom Não, tem Tem imitações Assim Eu, na minha cabeça Eu sempre me remeto A estar imitando o Didi Por exemplo Eu fico vendo O Instagram do Didi Daqui a pouco Volto de novo o Didi Então É uma coisa recorrente Ah, vou calabora É outra que eu amo É, Didi Você está no TikTok agora, Didi? Eu estou tanto no TikTok Como também no Instagram Eu danço A falha, né? Eu cato goiaba Eu pego manga Eu cato goiaba Seguestrado, né? Pela mulher Eu estou deitado Eu estou lendo um livro Comendo uma banana Chega ela Mas o produtor Fala Levanta Vamos gravar Tem que rir O cara não quer O Didi Eu fico 12 É isso Ah, é PC É calabora Como é que foi Criança e Esperança Por que foi diferente Vamos lá Todo mundo Fazendo a sua doação Agora pelo QR Code Didi No céu tem pão Não sei Não sei Isso aí é uma história Que inventaram Isso aí foi inventário Eu nunca falei Isso aí Eu entendi bem O que você colocou agora Está muito polarizado Você é um cara Que acompanha isso Pega a pilha Quando alguém fala Alguma piada sua Você teve que tem Muito humorista Que foi Que está sendo cancelado Que pede um vídeo E depois pede desculpa Já aconteceu com você? O Bêbado Todos se sentem ofendidos Pelo show Não sei de nada Hoje é sexta-feira Chama na caixa Então assim Você vai contar Uma piada No show De repente Chega uma pessoa Eu contando Uma piada no show Que eu fazia show No Ceará Para mais de 8, 12 pessoas E teve uma quinta-feira Naquela barraca de praia Que tinham 20 pessoas Eu estava muito feliz E as pessoas começaram A se retirar Ficou um cara só E ao final do show Eu fui agradecer Eu digo muito obrigado Por você ter permanecido No meu show Eu sei que Eu estou abatido Pelo público ter saído Mas eu quero agradecer Porque me dá uma referência De que eu devo continuar E ele disse assim Eu quero a minha amuleta Que roubaram Que maravilha Então hoje você não pode Mais contar esse tipo Não pode De piada Porque vem caindo Vai ser cancelado Vai ser cancelado Você foi honrado Em ter sido processado Para o Silvio Santos Porque eu só peguei Peixe pequeno Meu processado Era uma coisa vergonhosa Minha carreira Só o Faustão uma vez Me mandou para a delegacia É verdade É verdade Calma aí Respira Por que o Faustão Te mandou para a delegacia Olha aí Se você contar Vou me mandar de novo A partir de agora A sete e trinta e sete Vai rolar a cabeça Faustão bravo Faustão bravo com ele Porra, bicho Você está de brincadeira Olha aí Você está de brincadeira Estou falando sério Dois de mandato É, vou te mandar para a delegacia Você e o Rony Vong O Rony Vong O Rony Vong O que que sabe O cara só O Rony Vong O cara só tira do sério Dois caras Que ninguém tem Eu quero só pedir desculpa Para o Tom Cavalcante Pera lá Olha lá Minha juventude Também Meu medo Esconde a tudo Meu pensamento A mesma praça A mesma praça A mesma delegacia O mesmo banco A mesma delegacia As mesmas cores O mesmo jazim O Tadá, você tem um tom Vai Tadá Esclarece por que você foi Você não vai contando As duas vezes É, rapidamente Ai, fala rapidinho O Zé Gralha Cabeça de Ninho de Águia O Faustão Porque eu falei Que ele levou O caçulinha Na lua de mel dele Pode terminar na capelinha Cantando emoções Para a gente chamar o break Se você sentir a vontade Vou fazer o Roberto E o Canabral Vou fazer um gol De saideira Pode ser? E ai quando for o gol A gente já vai direto Para o break Tom Cavalcante E ai bicho Roberto Carlos Para encerrar essa sexta-feira Que prazer Rever Cada um de vocês Obrigado Quando eu estou aqui Eu não estou na casa Desse pessoal que está aí Está me vendo É um prazer Quando eu estou aqui Todo mundo Eu vivo esse momento lindo Criança Bacafé O que ele já tem Que ele já tem Que ele vai fazer Motaqueixo Brasil Zil Zil Panflix Audiência se conquista Com a inteligência Abre essas cotinhas O juiz autoriza Bola rolando A metade do gramado Agora tem pra fingir Tem a filha Ele pra mim Agora foi no avô Vinitando tudo Todo e o menino Saiu de Santos pra cá Vamos embora daí Falando já Foi de vocês Pra delegacia Vamos embora Daniel Agora quem está Deitado na cama Agora todo travado É o nosso emílio Volta, volta Domi, Domi Está com a pedra No rim Já foi do Zé Para o pital E não tira o laser Não tira a pedra Vamos embora Ele já estava lá Agora batando Tocando para o morgado Voltou Agora bateu em mim Voltou Agora o bravário Pode bater no canto Pro flick Que felicidade Pro flick